Você já se perguntou por que tantos investidores em criptomoedas estão escolhendo a CoinEx como a sua plataforma de negociação? Bem, hoje vou compartilhar com você os 4 motivos que me levaram a usar a CoinEx, porque eu acredito que esta seja a escolha certa para quem quer começar a negociar criptomoedas com segurança e lucratividade. Se você é um investidor iniciante em busca de uma plataforma confiável para começar a investir em criptomoedas ou um investidor experiente que quer entender as vantagens da corretora CoinEx, este vídeo é para você. E além disso, se você ficar até o final deste vídeo, vou compartilhar como você e mais outros 29 sortudos irão ganhar R$50, uma oportunidade imperdível para impulsionar os seus investimentos e começar a sua jornada no mundo das criptomoedas com incentivo financeiro fácil de adquirir. Bom, vamos começar conhecendo um pouco mais sobre a CoinEx, o que é, quando surgiu, como surgiu e por que surgiu. CoinEx é uma plataforma profissional global de negociação de ativos digitais, em outras palavras, é uma corretora de criptomoedas. CoinEx foi fundada em dezembro de 2017 em meio a um boom nas negociações de criptomoedas, o que facilitou a sua entrada inicial no mercado. A CoinEx foi fundada por Yang, um jovem empreendedor e um dos primeiros investidores do Bitcoin. Yang teve sua primeira introdução ao Bitcoin em 2011 e se juntou à comunidade Bitcoin em 2013. Em 2016, ele começou a desenvolver um pool de mineração de Bitcoin. Ele completou todo o código da via BTC Pool e lançou dois meses depois, seguido pelo estabelecimento da CoinEx Exchange. A CoinEx também faz parte do grupo via BTC, que também administra a via BTC Pool, a via Wallet, a CoinEx Smart Chain, a Exchange Decentralizada, o OneSwap e o braço de investimentos via BTC Capital. Um outro detalhe interessante é que a via BTC Pool é a terceira maior pool de mineração de Bitcoin atualmente existente. E para finalizar, a CoinEx surgiu simplesmente para simplificar a sua negociação com criptomoedas. Agora então vou te falar os quatro motivos para se usar a CoinEx. Sendo o primeiro motivo, segurança e confiança. A CoinEx basicamente tem seu próprio sistema de reservas de 100% e proteção abrangente dos ativos dos usuários. E o segundo motivo nada mais é do que a variedade de serviços que a CoinEx nos oferece, como por exemplo, mais de 700 criptomoedas para você negociar, taxas competitivas, opções de futuros, corretor CoinEx, embaixador CoinEx, opção X, ferramentas avançadas e muito mais. E o terceiro motivo nada mais é do que as várias opções de rentabilidade, como por exemplo, a CoinEx permite aumentar a rentabilidade dos seus investimentos por meio de stake, sistema de juros compostos, empréstimos de criptomoedas e também muito mais. E o quarto motivo então nada mais é do que o potencial de crescimento todo este ecossistema da CoinEx tem. Basicamente a CoinEx está realizando uma série de ações como expansão geográfica, serviço de stake, desenvolvimento tecnológico e parcerias estratégicas que indicam um grande potencial de crescimento para os próximos meses, para os próximos anos aqui da corretora e de todo o seu ecossistema. Inclusive comente aqui para mim qual desses quatro motivos vai te fazer usar a corretora CoinEx. Mas não para por aí porque agora eu quero te mostrar duas vantagens de começar a usar a CoinEx hoje mesmo. Primeiro motivo, ao adquirir o token SETIO, o token da corretora, você tem uma série de benefícios exclusivos, como por exemplo, desconto em taxas, você tem reembolso das taxas de negociação, você pode participar da distribuição de lucro e vem agora a segunda vantagem para você que nos acompanha aqui. 30 pessoas basicamente vai poder ganhar ali 10 dólares, equivalente ali na cotação atual 50 reais. Basicamente tudo que você precisa fazer é se cadastrar através do nosso link que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link vai ter um QR Code aqui e também o link no comentário fixado. Então ao se inscrever com o nosso link, você tem um bônus de boas-vindas de 10 dólares para você aproveitar, você e mais 29 outros sortudos. Detalhe muito importante, este bônus é para os 30 primeiros usuários que se registraram. Então corra porque essa oportunidade pode acabar e você pode perder. Então os motivos para se escolher a CoinEx são segurança e confiança, variedade de serviços, rentabilidade, potencial de crescimento e as vantagens que eu acabei de mencionar aqui para você começar hoje mesmo. Então fica com essa dica aqui desta top corretora e claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notificações dos próximos conteúdos que eu postar aqui no canal. Então de coração, espero que você tenha curtido esta dica aqui de hoje e este conteúdo de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!